No Nordeste Mineiro, um homem que, segundo a polícia, estaria revoltado com uma abordagem policial, ele colocou fogo em um veículo. Ó! Ficou com raiva da abordagem policial e ele pôs fogo no veículo. Ó! Gente! O caso foi registrado na região central de Itaipé, nossa querida Itaipé ali. Conhece demais? Ah, deixa eu chamar o Fantone pra perguntar. Ó o Fantone! Ué! Ficou revoltado com a abordagem, não gostou, ele tacou, foi fogo no veículo? Que conversa é essa? Boa tarde! Boa tarde, Nicomézio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomézio, a gente precisa contextualizar essa situação em que o cidadão atiou fogo no próprio veículo. Vale ressaltar que a cidade de Itaipé, assim como acontece em Valadares, Teoflotone, ela é cortada por uma rodovia. As pessoas não prestam, às vezes não prestam atenção, mas o que que acontece? Passa por Itaipé uma rodovia, uma estrada. E aí é de competência da Polícia Militar Rodoviária a fiscalização das rodovias estaduais, das estradas aqui da região. E justamente estava sendo feita uma fiscalização para verificar motoristas inabilitados, sob o efeito de bebida alcoólica, veículos com documentação irregular ou condição irregular. Nós estamos, Nicomézio, numa semana que antecede ao Carnaval. Então é uma ação preventiva da Polícia Militar Rodoviária. Nós tivemos já registrados aqui, nós divulgamos aqui, pelo menos quatro mortes das rodovias estaduais aqui da região, nesse início de ano. Então, por tudo isso e outros fatores, a polícia vem fazendo as fiscalizações preventivas. E o motorista, ao passar por essa fiscalização ontem, foi verificado que o veículo dele não estava em boas condições. Ao ser solicitada a documentação, também a documentação estava irregular. E os policiais perceberam um aspecto diferenciado no motorista. E ao se fazer o teste com etilômetro, confirmado. Ele havia ingerido bebida alcoólica. Por todos esses fatores, aí foi anunciado a ele que o veículo seria apreendido. Revoltado com essa situação, o que ele fez? Ele deixou o local, segundo o comando da Polícia Militar Rodoviária, foi até um posto, pegou uma quantidade de combustível, jogou no veículo e atiou fogo. Pegou fogo, botou fogo no veículo. E aí os policiais tiveram que apagar o incêndio, deu um trabalho danado em Comédios. Porque a Ásia Extintor, Mangueira, fizeram todos os recursos, utilizaram todos os recursos, contaram com a ajuda de populares. E aí o que se pede, olha as chamas, Nicomédi, debaixo da rede. Aí o morador já chega ali com uma mangueira. Tudo é possível. Tudo foi utilizado para acabar com essa situação de risco. E aí o que aconteceu, Nicomédi? O cidadão que seria punido. Olha o carro como é que ficou. Totalmente destruído. E aí, logo mais do MG Record, nós vamos contar essa história com a avaliação do comando da Polícia Militar Rodoviária. Porque esse cidadão que seria punido numa questão administrativa, por conta do ato dele atiar fogo no próprio carro, aí mudou o enquadramento. Ele praticou crime e a punição é mais severa. Então, Nicomédi, o que se pede é que as pessoas mantenham a calma, não façam isso. É a recomendação das autoridades, do comando da Polícia Militar Rodoviária, que não façam isso. Por quê? Ele colocou em risco a vida das pessoas, o patrimônio. Então, o que era uma situação administrativa passou para crime e a punição pode ser maior ainda, Nicomédi. Corria o risco ali de muita coisa mais gravosa, né, Fantoni? Se pega, por exemplo, fogo aí na rede de energia elétrica, não sei se isso era possível. Se isso explode, afeta aí um idoso, uma criança ou qualquer cidadão que está passando por perto. Mas que revolta, hein, Fantoni? Nosso Deus do céu, a polícia parou, gente, para fazer o procedimento administrativo, né? É, olha lá a pessoa com a mangueira d'água. Não adianta ficar jogando água ali não, filho. Tem que ser extintor. E é tudo combustão lá, ó. O estofamento do carro, combustão. Pneu, borracha, combustão. Pintura automotiva, combustão. Plásticos, combustão. Outros materiais tantos que tem no carro, combustão. Só o vidro que não é de combustão. Mas o que acontece com o vidro, Lamonier? Estoura, quebra. Quebra lá. O policial mandou o homem corrigir os negócios. Ah, rapaz, seu carro está errado. Isso, isso. Olha lá, o policial. O carro não é do moço, não, Fantoni? É, Nicolás, esse veículo pertence a ele. Com detalhe, aí as pessoas, houve até um questionamento. Ah, mas por que a polícia vai parar o carro? O carro é utilizado por ele para poder trabalhar. Mas acontece o seguinte. Ele passou no ambiente da fiscalização e aí o policial vai fazer o quê? Vai prevaricar? Ele incorre no risco de prevaricação. Ele vai... Não tem como ser seletivo, deixar um e fiscalizar o outro. Como é que se faz isso? Então, infelizmente, Nicolás, o policial cumpriu a obrigação dele da fiscalização. E, com detalhe, esse cidadão, além de estar inabilitado, ele é inabilitado, estava sob efeito de bebida alcoólica, dentro do critério administrativo. Então, ele seria conduzido à delegacia. A questão é, se ele se envolve no acidente, passa por essa oblite e se envolve no acidente. Então, são uma série de fatores que, às vezes, as pessoas não entendem o posicionamento do policial, do agente da lei. Não tem como dar jeitinho, não tem como usar bom senso numa situação dessa, em que o veículo está irregular, nas condições precárias, e ainda o motorista sob efeito de substância alcoólica, mesmo que seja um valor, um teor, um nível bem. Não existe essa questão de bem baixo ou mais alto. Ele está sob efeito de substância alcoólica. Então, tinha que realmente ter feito a atuação. Agora, aí, a partir do momento em que ele chama para si uma responsabilidade, toma, ah, foi um descontrole. Mas, infelizmente, é um descontrole que tirou o enquadramento dele de uma questão administrativa para uma questão criminal. E aí, vamos aguardar para ver o que a polícia civil avaliou sobre esse comportamento desse cidadão. As pessoas têm que manter a cabeça. Ah, as multas que ele iria receber, talvez, fossem superiores ao valor do veículo. Mas, tudo isso tem que se manter a calma, tem que se manter a paciência para entender o momento e resolver tudo da melhor forma. Poderia ter um desfecho diferente? Sim. Mas, essa situação é que você disse bem. Ele colocou em risco, ele passou a colocar em risco todas as pessoas que estavam em volta ali, Nicomedes. Pela informação, é um caso bastante inusitado, diferente, né, da cidade de Itaipé. A gente não vai... Às vezes a gente comenta, brinca com alguma coisa, a pessoa fica até chateada com a gente, né, mas é muito tormento, né. Pessoa... Nossa humanidade está esquisita, é mais fácil tacar fogo no carro do que resolver um problema administrativo, né, e gera outro transtorno para a pessoa. Nossa, o Deus. Obrigado, viu, Vão Antônio? Obrigado.